Boa tarde, aqui é o Alves do canal Alves Porto Drone. Estou aqui com a imensa satisfação de ter um amigo aqui, é o Luiz Carlos. Veio aqui na minha casa e a gente está fazendo essa gravação aqui para mostrar para ele os trabalhos. Foi um prazer, Luiz, estar falando com você. Ó Alves, o prazer é todo meu estar aqui no seu estúdio. Eu estou para te fazer esse vídeo fazia tempo, mas calhou agora estar vindo aqui, passando por aqui. E você tem uma vista maravilhosa, eu sempre te falei isso. Aqui no seu estúdio a gente já vista 040, tem a natureza toda banhando aqui. Então é um lugar bom para a sua inspiração, para você fazer o seu trabalho de drone. É muito bonito. Os seus vídeos realmente eu tenho observado. Talvez as pessoas não saibam, mas é bom que eu fale. Os vídeos dele eu até convidei o Alves para colocar no meu programa na TV. Eu por longos anos eu trabalho na TV, eu trabalhei na TV Bandeirantes, trabalhei na Rede Minas, SBT, TV lá do sul de Minas, na Rede Minas, e por último agora a Bandirantes falando sobre o direito do consumidor. E eu sempre convidei o Alves, o Alves, para você fazer com o seu trabalho de drone, a gente sempre precisa de drone. É isso mesmo. Eu vim aqui te visitar, até peguei aqui recordando umas fotos bacanas da época que eu vim aqui da Cruz Vermelha, eu era assessor de comunicação da Cruz Vermelha, e o Alves foi meu aluno. Olha só para você ver que bacana. Quantos anos tem isso, eu tinha até cabelo preto. É isso mesmo. Mas o Alves é um amigo de longas dadas, sempre um prazer, Alves, estar aqui com você. E eu te acompanho nas lives. Muito obrigado, é bacana mesmo. Estou aqui com a minha esposa, vem sempre comigo, me acompanha. Acompanha, é o prazo direito. Ela não pode, inclusive é minha produtora. Ah, que bacana, isso mesmo. Fica aqui de público aqui, deixar de público te convidar aí você. Muito obrigado, vou sim. A participar lá do, e também lá no meu estúdio. Bacana, vou sim. Então pessoal, quem gostou, compartilha aí. Hoje é uma visita muito especial aqui no estúdio. Um abraço a todos, fiquem com Deus, beijo no coração. Segue o canal aí, Alves, Foto, Drone. Valeu, um abração. Se você me permite, Alves, ser curto. Claro. Eu gostaria de voltar a outra ocasião, para falar sobre defesa do consumidor, que é importante para o seu canal. E esse defesa do consumidor. Então, igual a cena não tem, será no canal dele pela primeira vez. Esse é a lista em direitos do consumidor. Então, eu gostaria de vir cá falar sobre defesa do consumidor. Claro. E se o pessoal que te acompanha, pode mandar perguntas para você. Pode mandar perguntas. E a gente responde no ar aqui, tá bom? Faz um link lá no meu estúdio. Isso, isso. E eu venho aqui, para mim é um prazer estar aqui de novo. É, bacana, bacana. Tenham todos uma boa tarde. Boa tarde, fique com Deus. Segue o canal aí, Alves, Foto, Drone. Um abraço. Um abraço. Tchau.